Um passe aqui na ponta esquerda, esse é o Fuchs? Isso. Tá lá dando um diante... Ih rapaz, passou pelo Marlon Fuchs, limpou mais um, invadiu, bateu pro gol! Gol! Do Atlético! Inacreditável! O Bruno Fuchs foi limpando todo mundo ali pela ponta direita! Ele passou pelo Marlon! Como quis! Depois pelo Romero! E depois também passou pelo Lucas Romero, bateu o rasteiro! Inacreditável! Deixou o Marlon falando! Deixa... Ó, o Rafael Cabral, aí não amigão! O Marlon falhou! Falhou! O Romero falhou! A bola desviou no João Marcelo! Não foi isso? Parece que teve um desvio no João Marcelo ali, cara! Um para o Atlético, o Bruno Fuchs! Zero para o Cruzeiro! Patrick Lopes! 25 minutos! O time do Cruzeiro, por enquanto, tá desencontrado dentro de campo! Sai jogando o Atlético com o Arana! Ai, ai, ai! Sobrou pro Hulk! Tá valendo! A condição é legal! Pintou o segundo Hulk! Pintou o Cabral! Vai fazer! Golaço! Gol! Do Atlético Hulk! Dois para o Atlético! Zero para o Cruzeiro! Olha, a jogada do gol do Hulk começou em uma displicência! Você não vê exatamente de quem ali! O jogador do Cruzeiro simplesmente se desfez da bola! E na sequência, a bola mais uma vez nas costas da defesa do Cruzeiro! E não tinha impedimento não, tá? A posição é legal! Vidialba! E vou falar com vocês! O Vidialba não tá bem no jogo! O Vidialba não tá bem no jogo! Agora ele não acompanhou o Hulk, que fez o 2x0! E no lance anterior, lembra que o Paulinho fez uma finalização? Nas costas do Vidialba! Nas costas do Vidialba! Mais uma vez! Dois para o Atlético, zero para o Cruzeiro! Um passo de lado! Sai jogando a equipe do Atlético lá atrás com o Maurício Lemos! Roubou o Machado! Tá valendo! Foi na bola! Achou o Dineno! Quem sabe agora caprichou o Matheus Pereira! Matheus Pereira! Vá! Gêmerton! Vá! Gêmerton! Gêmerton contou de novo! Tá lá! Zero! Bom! Tocкой ou zero! Gemerson contra de novo Gemerson contra de novo Ele é muito cruzeiro O Maurício Lemos tentou afastar o perigo A bola explodiu no peito do Gemerson E morreu no fundo do barbante Olha o gigante, olha o sinistro Olha o cabuloso diminuindo o marcador Meu pai Oh meu pai Eu sou cruzeiro meu pai Gemerson 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 Patrick Lopes O cruzeiro diminui a partida E é o segundo gol do Gemerson pelo cruzeiro na sua história O cruzeiro uma mudança simples Aí volta que eu três seguidas E o cruzeiro no bate e rebate Já diminui antes do cinco do primeiro tempo Bora cruzeiro Agora Atlético de Vespasiano 2 E o cruzeiro em busca do empate Talvez da virada É o primeiro na partida de jogão Vai passar ali o João Marcelo Ele preferiu soltar a bola com o Lucas Silva Agora sim, na ponta direita O jogo está acabando João Marcelo João Marcelo meteu um levantamento É para o dinheiro de cabeça Para o dinheiro de cabeça Para o dinheiro de cabeça Tôr, holden com o dinheiro de cabeça Zerou Gol Do Cruzeiro Dineno 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 Bola no fundo do barbante O Cruzeiro Um cabuloso empata No apagar das luzes Nos momentos finais Apareceu a estrela do camisa 9 Juan Dineno Um cabeceiro mortal Bola no fundo do barbante O Cruzeiro Um cabuloso empata Olha o gigante Olha o sinistro Olha o cabuloso empatando o marcador Meu pai Oh meu pai Eu sou Cruzeiro Meu pai Dineno Dineno Patrick Lopes É o El Que é o mandante Eu falei Num dos recursos dele Ele errou anteriormente O do Eleon tinha falado Falta o capricho O capricho vem de quem? João Marcelo Ele que já tinha feito uma bela jogada Deu assistência pro Dineno Que colocou no fundo da rede É o comandante Empata o jogo Na Arena Malrimal Venceu Atlético de Vespasiano 2 Cruzeiro também 2 Ah Que isso Elas estão descontroladas Ah Que isso Elas estão descontroladas Ah Que isso Elas estão descontroladas Não ganha nada Não ganha nada Time sofredor E é por isso que eu canto assim Galo Não ganha nada Time sofredor E é por isso que eu canto assim Ai cartão amarelo pro Dineno e pro Batalha Porque o Batalha achou que ia dar bom né Azar Aqui não Azar E cabe mais E cabe mais A mirada A mirada